Minutos, e agora você acompanha aquilo que repercutiu no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, veja só. O comandante militar do Sudeste, General Tomás Miguel Miner Ribeiro Paiva, fez hoje um discurso firme em defesa do respeito por parte das tropas ao resultado das eleições. Sem mencionar diretamente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato como presidente da República, o General Tomás disse que o Brasil vive um terremoto político que não causou nenhuma vítima fatal, mas causa feridas. As temperaturas em algumas áreas da Groenlândia foram as mais altas em mil anos, aponta um estudo que reconstruiu as condições climáticas passadas através de perfurações no gelo. A necessidade de manter o aquecimento do planeta sob controle para impedir o derretimento do gelo da Groenlândia é urgente, já que é a principal causa do aumento dos níveis do mar e oceanos e ameaça a vida de milhões de pessoas. O presidente Joe Biden visitou o estado da Califórnia após as tempestades das últimas semanas que devastaram a região e deixaram pelo menos 21 mortos e enormes anos. Biden disse que parte da destruição levará anos para ser reconstruída, que a crise climática vai criar condições meteorológicas ainda mais extremas no futuro e que se alguém duvida que o clima está a mudar, então deve ter dormido durante os últimos anos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti